Se eu te contar o que eu tô fazendo agora, você não vai acreditar. Eu estou realizando o sonho de ficar pretinha. Agora eu vou ser a nega oficial. Pode me chamar de nega. Gente, eu tô preta, preta. E olha quem tá aqui comigo. Fati do Longuella. Ela veio fazer manutenção do meu cara. Quer dizer, eu vim aqui, né? Aliás, eu que vim aqui até o Longuella pra fazer manutenção do meu cabelo, né, Pati? Oi, porque eu tô unindo. Essa mulher me dá até tão destino que eu tava de casar com ela. E pra quem sempre me pergunta, gente, meu cabelo, ele bate aqui assim, ó. Biquenininho, ó. Aqui, ó. Esse é meu cabelinho. E esse cabelão todo aqui, ó. Ela que faz. Ela é muito bonita. Ela cuida de mim. Então, quem quiser ter esse cabelão também gigante, lindo. Olha, gente. Gente, já tô por aqui aprontando de novo. Querem saber o que é? Meu Deus. E que sabia que tá aprontando agora? Será que ela vai mudar o visual? Ou não? Vou dar um spoiler pra vocês. Não passa no snap. Vou dar uma dica. Jad é meu spoiler. Jad é meu spoiler. Você vê que a pessoa não bate muito bem nessa ideia? Como ela roda o alicate da manicure. A manicure sentada aqui. Ela põe ali rapidinho a minha água. Essa bicha é doida. O que é o nome? Jade. Jade. Eu não posso me mostrar agora. Eu tô naquele mistério. Eu vou mostrar Jade. Gente, essa máscara aqui é cansada. Aqui tem só morango, mel e... A máscara dela. Ah, tá arrumando. Tá fazendo todo... Jad, dá um spoiler de como eu tô ficando. Pras pessoas que estão curiosas. A Bia descobriu. Acabaram de tirar sua pantomiminha, Brasil. Tchau, tchau, tchau. Oi, gostosas! Olha, gente, ficou linda. Gente, ela é minha madrinha, né? Eu sou muito bonita de cabelo, meu Deus do céu. Eu falei que não ia ser uma boa ideia. Eu e Bia se conhecerem. Agora vocês vão ter que aguentar. Ela vai ser minha vizinha. É, é verdade. Agora aguenta, eu fiquei pra completar. Ela tem cabelo verde. Eu sou a musa inspiradora da Bia. Muito. E Jéssica é a minha musa inspiradora. Olha aqui, ó. Somos um frio agora. Pessoalizando. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que bonitinho. Que bonitinho. Que foi? Que foi, bonitinho. Gente, preciso de uma coisa. Eu mal te conheço, mas já te considero pacas. A gente tava dividindo a mesma cama, gente. As coisas é hoje.